Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então gente, o nosso vídeo de hoje é mais um vídeo de recebido e dessa vez é meu primeiro recebido pela Strato Premium, tá gente? Então se você quer saber o que tem dentro dessa caixinha aqui, o que foi que eu ganhei da Strato Premium, fica aí, tá? Que depois da vinheta eu vou mostrar tudinho pra vocês, vem comigo! Então gente, vamos lá ver o que tem aqui dentro dessa caixinha aqui da Strato Premium, tá bom? Que foi que a Strato Premium mandou pra mim, né? Ó, eu recebi esse kit aqui deles dia 28 de fevereiro, quando eles entraram em contato comigo eles disseram que iriam me enviar uma linha completa, né? E que chegaria em fevereiro, então eu fiquei no aguardo, como eu falei pra vocês no outro vídeo de recebido, que eu tinha uma linha pra receber, foi dessa linha aqui que eu estava falando, tá? Então eu recebi dia 28 de fevereiro, mostrei lá no Instagram, porém eu só mostrei desse jeito que tá aqui, fechadinha Veio meio que tombado aqui, ó, veio rasgadinha do lado essa caixa, eu acho que tombou no escorredo, não sei o que foi que aconteceu que veio rasgadinha do lado, tá? Porém a linha veio completinha, tá gente? E eu mostrei lá só pro pessoal ver só que eu tinha recebido, porém eu disse que eu iria mostrar os produtos aqui no canal, tá? Então dessa vez eu dei preferência pra mostrar aqui pra vocês do canal, tá? E inclusive, hoje eu tô gravando pra vocês na sexta-feira, vocês vão assistir esse vídeo no sábado Então assim, eu usei a linha, né, esse é o resultado do meu cabelo com essa linha, ó Como eu tinha que lavar meu cabelo, eu falei, vou aproveitar e vou testar logo E já mostro o resultado pro pessoal lá no canal, tá? Então ó, esse é o resultado, meu cabelo tá bem, tá vendo? Definido, com volume, porque eu dei volume, não bagunçou O cheiro é maravilhoso, o brilho é incrível, tá? Então vamos deixar de blá 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 e vamos saber o que que tem aqui dentro dessa caixinha Ó, a caixinha veio também aqui atrás daquele papel dos correios Porém eu não tirei daqui porque tá tão bem embalado aqui Vai dar um pouco de trabalho, eu deixei aí quieto, tá? E dentro da caixa veio cheio de papel, bem protegidozinho Tá? Porém não deu muito jeito nenhum deles, tá? Que eu vou mostrar pra vocês Então, o que eu recebi deles foi Essa linha aqui deles, gente, é da Extratos Premium É a Quero Cachos, tá? Que eles tem várias linhas e eles me mandaram essa daqui A Quero Cachos, tá? Eu recebi deles o shampoo, tá? E o ativador de caixos Ambos são de 300ml Atrás é uma conversinha bem legal O shampoo veio com um defeitinho na tampa Não sei se vocês vão ver, tá? Que derramou um pouco na caixa, mas não foi muito não Foi bem besteirinha mesmo, acredito eu Que até por causa da consistência desse shampoo Que eu achei bem diferente, tá? Que eu vou contar pra vocês depois Quando eu vier fazer resenha sobre essa linha E eles mandaram pra mim também A máscara, tá? Da linha, dessa mesma linha Da Quero Cachos Que é de 500ml Que eu também, 500g no caso Que eu também já usei, tá bom? E mandaram também pra mim O condicionador E O creme de pentear Tá? Também são 300ml Ele tem a conversinha bem legal de Whatsapp Aqui atrás, tá? O condicionador E o shampoo São assim, rosinhas Tá? E o ativador de caixos E o creme de pentear São assim Branquinhos E a máscara Também é assim Branquinha Tá? Então assim Eu gostei, né? Já gostei dessa linha Porque vocês podem ver aqui O resultado Então breve eu vou falar um pouco Do que eu achei Aqui é só a primeira impressão Tá? Então vocês podem ver aqui Como é que está o meu cabelo E tirar a confusão Que vocês quiserem Tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo O meu Instagram Se você não me seguir Não me segue lá no Instagram Me segue lá no Instagram Tá? Pra saber das novidades Em primeira mão Tá? Apesar que eu vou revezar Essa parte de primeira mão Sempre vou levar lá E depois Vou trazer aqui Depois vou trazer aqui Depois eu levo lá Enfim, tá bom? E também eu vou estar deixando No Instagram, tá? Da Extrato Premium Aqui Abaixo Na descrição do vídeo Se caso você quiser conhecer Essa linha Assim Eu não conhecia, tá? A Extrato Premium Eu não conhecia essa marca Tá? A Extrato Premium Né? Tô conhecendo a primeira vez Né? Então assim Foi muito maravilhoso Né? Estar recebendo Essa linha deles E eu vou estar contando tudo Tá, gente? Pra vocês Lembrando que Vou ser sincera sempre Tá? Se eu gostei Eu gostei Se eu não gostei Eu não gostei Porque eu apenas recebi A linha pra testar E dar a minha opinião Tá bom? Sem ganhar nada com isso E também eu quero deixar Um outro aviso Tá, gente? No outro vídeo Do recebido Eu disse que eu tinha recebido E aí eu recebi um comentário Perguntando assim Ah, você recebeu Ou você comprou no site Ou não sei o que lá Que eu esqueci agora o comentário E aí eu respondi a pessoa Né? E aí eu decidi Vim falar com vocês Bom Se eu falei lá no outro vídeo Que é recebido E aqui também É recebido Recebido é quando Você recebe da marca Tá? Pra você testar o produto E dizer o que você gostou Se você gostou ou não No caso Tá? E você não paga nada Por isso Comprar é diferente Você compra Com o seu dinheiro Seja em loja física Na sua cidade Ou pelo site Tá bom? Então se eu tivesse assim Comprado Eu diria que eu comprei Tá? Mas como eu recebi Eu disse que eu recebi Inclusive o outro recebido Foi uma surpresa Porque eu não sabia Que eles iriam me mandar Eles tinham meus contatos Sim Mas eu não imaginava Que eles iriam me mandar Eu até esperava Mas saber realmente Eu não sabia Porque eles não me falaram nada Diferente dessa linha Que entrou em contato comigo E falou que iria me enviar E me enviariam a linha inteira Tá bom gente? Então eu só quero mesmo Deixar explicado isso aqui Pra vocês Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Aguarde aí Que breve vem resenha Tá? Dessa linha pra vocês Tá bom? E qualquer coisa Pode me acompanhar lá no Instagram Tá? Falando comigo direto Direto pelo Direct Tá? Também quero falar pra vocês Que eu participei De um duelo Pela Garnier E eu quero fazer um vídeo Vou estar fazendo um vídeo Falando sobre Essa questão Tá? Da participação Pela parte da Garnier Tá bom? Então se você gostou desse vídeo Clique em gostei pra mim Se você não for inscrito no canal Se inscreva no canal Dê seu comentário Dizendo o que você achou Desse recebido Tá? E do meu cabelo Se vocês já gostaram Tá? Se vocês querem resenha Enfim Se você tiver também Sugestão de vídeo Pode deixar aí no comentário Que eu venho Tá? Trazendo também Sugestão de vídeo Feito por vocês Tá bom? Fazer vídeo De sugestão Feito por vocês Então é isso Então é isso gente Acho que eu dei tudo Falei tudo que eu tinha que falar Já mostrei a linha Tá bom? Fiquem com Deus Beijo pra vocês Tchau E até o nosso próximo vídeo Tchau